Olá, meus queridos! Tudo bem? Eu estou ótimo! Hoje estou aqui trazendo pra vocês, pela primeira vez no canal, Hunt Showdown, com duas presenças ilustres, maravilhosas! O mano Byron... E aí, galera, beleza? E o mano Godenot. Olha ele! Olha ele, Chaves! E hoje o Loi vai meter bala aqui e acabar com a raça dos caras, véi. O da Valinha... Prazer, eu sou o Cosmo e ele é o da Minhaão e a gente está distribuindo barras. Nossa, mano. Muito cara dessa época, mano. Vai ter Slerman, porque é um bicho só. É um bicho só. Ixi, vai rolar tudo então, hein? Ele está nublado, parecendo o quarto do Snoop Dogg. O tempo está nublado hoje e significa que vai ter muito poder na mão. É ninguém, tá ligado? Só nós, vamos partir. Vamos lá. Tá, mano. Ó, escutei tiro já. Outro louco. Oxê! Ó, tem duas pistas bem próximas aqui, hein? Ele fala bem assim no vídeo. O importante é a gente não fazer muito barulho. Tá! Não, esses caras aqui, galera, são os mestres do barulho, mano. Pelo dar, mano. Chega da agonia, mano. Olha lá, olha lá. Começou. Será que é fazer barulho? Vamos, vamos que vamos, pô. Os caras, os mestres, tem que chamar a atenção dos players, mano. Fizeram de silêncio. Vamos ver. Ó, tem um ali na esquerda, no E. O da esquerda tá pertinho, hein? Vamos lá. Pertinho, cara. Eu acho que o bicho tá pra cá. É o seguinte, galera. Essa cidade, ela foi tornada por demônios. E os demônios, eles inabitaram essa cidade. E existem pessoas que estão interessadas no terreno. E para limpar essa cidade desses demônios, eles contrataram marceneiros, ou melhor, mercenários. E no caso, somos nós esses mercenários. Somos nós esses? E temos que matar os demônios, exorcizá-los. Inclusive, tem várias referências de coisas de demônios e de filmes, como o Constantine, entre outros filmes. É verdade. Até Titanic tem, velho. Até Titanic? Tem, mano. O maluco falou que tem um lugar que tem, tipo... Tá ligado aquela tábua lá que o Jack morreu? Sim. Então, tem uma coisa lá, relacionada ao Jack. Caramba. Olha os caras nervosos. Ai, ai. Tão atirando em mim. Nossa, esqueci. Eu tô de label. Não posso ficar gastando munição, velho. Mano, tão atirando na gente e pessoa minha. Tão. Pior que tão mesmo. Tão? Eu acho que tava. Eu escutei um tiro diferente. E no jogo tem várias animais, barulhos, pra justamente gerar o PVP. E da imersão, né? Da imersão, porque o mais importante de tudo aqui é o PVP. É, esse jogo aqui você tem que prestar muita atenção nos barulhos. Muita atenção no... Nossa, muita atenção no que tá... É um jogo de caçador mesmo, né? É, exatamente. Exatamente. Tem que prestar muita atenção no... Tem que prestar muita atenção. E daí você... Juro que fiquei com um tag. Eu pensei o que você ia falar, mano. Mas que eles já entenderam, já. Eu acho. Ah, esses cachorros, mano. E esse jogo, ele tenta ser bem realista, né, cara? Tipo, realista é óbvio. Tem demônio. Apesar que tem os demônios na vida real também, né? Mas assim, tipo... Questão, se você tomar um tiro na cabeça, você já era. Você cai fedendo já, né? É, é de shot, é verdade, mano. Já cai, já. Se eu tô de cabeça, já era. Tomou tiro na cabeça. Tirando os hacks, né? É. Tem uns caras que são meio mentirosos também. Nossa, que barulho show que fez esse. Tem munição aqui, rapaziada. Se vocês precisarem. Ó. Um amuletor aí. Vou tentar matar ele. Pegar a última pista aqui. Meu amigo. Tá onde a pista? Ah, tá aqui. Nossa, agora que eu vi, velho. Eu perdi dois quadrados nessa brincadeira. É, eu perdi um quadrado também. Isso é uma merda. Vamos ver se eu acho vida. Dá uma olhada nos banheirinhos, hein? Pô, tá aqui o monstro, pô. Tá ali na... Tá do nosso lado aqui, ó. Uhum. Karmic. Será que os caras já estão lá? Acho que não, né? Acho que não. Mas tem gente sim, pô. É, eu escutei barulho de fogo. Ver se eu acho uma cura pra nós aqui. Tem uns caras que deram um tiro bem perto da gente, mano. Nossa, dá pra colocar umas armadilhas gostosas em cima dessa. Dá. Dá pra campear aqui também. Só enquanto a galera fala. Tem cura aqui, quem precisar. Quem que vai fazer? Você quer... Nossa, mano. Que susto, mano. O quê? O bicho, eu pensei que era um humano, velho. Cansão, se quiser fazer cogodezão, eu vou dar cover pra gente aqui, então. Deixa eu já mostrar como que faz pra expurgar o monstro. Ai. Ai, já tomei uma. Que demais. Nossa, aqui tá bom, velho. Ó, galera, quer ver? Esse monstro aqui, galera, ele é feito de insetos. Mais baratas, né? Pra ser mais específico, né? Ó lá. Ele spawn aqui, eu sei... Pô, dá-lhe uma machadada. Dá-lhe outra machadada. Ele desaparece. Ele faz clones. É que nem o Constantin, mano. Tem aquele demônio lá que tem uns... Que é tipo de inseto, tá ligado? É, pode crer, pode crer. É verdade, mano. Fio, fio. Nossa, isso é uma boa referência, né? Aham. E eu sou com inglês também, né? E eu sou com inglês dourado, né? Toma aí, bichão. Fui aqui, que se eu tomar uma porrada dele, acho que eu falo, mano. Nossa, com essa neblina é muito jarrada, né, mano? É, mano. Eu tô aqui em cima, eu não tô vendo nada. Os caras estavam perto da gente, né, meu? Tavam. Eles podem ter extraído, tá ligado, hein? Mas te bugou? Acho que sim. É bem, tá ligado. Que maravilha. Ah, bugou aqui, mano. Bugou? Bugou. Nossa, eu nunca tinha visto esse bugar, se eu vi aranha. Ah, mano. Nossa, que susto, velho. Aqui, ó. Foi tiro? Fai aqui comigo. Nossa. Rubei? Boa, o outro tá fraco. A mina. Tô comendo feijão hoje. Tá de esquerda, brisola. De esquerda e de baixo. Levanta a nós, menor. Ela caiu, viu? Ela tá lá embaixo, ó. Levanta a nós, se eu bairi nervoso. Ah lá, lá embaixo, lá. Tretando com o bicho. Embaixo de você, bairi. Bem embaixo dessa ponte, é. Cadê? Tá aí dentro. Tá aí dentro da construção. Da amarela? Levanta o bodezão aí. Aqui? Isso. Ela entrou aí. Nossa, eu vou levantar, mas eu vou levantar. Não. Nossa. Pera, 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 pera. Derrubei. Boa. Será que tem mais um? Era uma mulher de roupa branca com a calça roxa? Derrubei. Boa, mano. Nossa, boa demais, velho. Caramba, mataram uns três. Mas os caras estavam com umas arminhas meio já agora, né? Mano, essa pistolinha deles... Ó, tem cura aqui, hein? Eu vou... Já que a gente, acho que todos esses caras que estavam aí, eu vou subir lá, finalizar o monstro e eu vou banir pra vocês, beleza? Beleza. Nossa, peguei fogo, bicho. É, eu vou ganhar só mais um quadrado, né? Não ganho dois, né? Ganhei um só. Quanto de dano dá se eu tacar esse fogo nele? Tipo, se ele ficar... Quer ver? Ah, ela tomou dano daqui, ó. Ainda bem que eu saí de lá, mano. Porque se eu tivesse lá, ia ser dois. Cadê o cara que eu matei que tava aqui? Caiu lá embaixo? O cara levantou. Pera. Será? Ah, porque eu matei um aqui. O que matou o Golden Knight? Caramba, só foi headshot, velho. Não, eu tava abaixadinho, matando o bichão. O cara me deu um tiro na cara, velho. Nossa, eu dei um headshot bonito no maluco ali. Caí lá embaixo, pensei que ia dar de frente com o maluco. Ele tomou um tiro meu sem mira do First Parts. Eu só cliquei, só. Ai, pai, me deu um... Olha, é bem muito boa, cara. Porque ela é cara, mas vale a pena. Ela não tem recuo nenhum, cara. A Lebel, né? É boa demais, mano. Agora eu vou te matar. O que você tava fazendo na hora que você tomou esse tiro? Eu tava matando ele, mano. Eu tava dando uma achadada nele. Aí o bichão veio, apareceu. Contou até três. Olha que da hora esse levadorzinho aqui, mano. Já era. Mano, que louco. Nunca tinha usado esse daqui. Deixa eu ver. Onde era? Aqui em cima. Onde que eu tava. Será que você tinha essa escada, mano? Cheguei, cheguei. Não sei. Não é bom riscar, não. Geralmente tem... Eu acho que deve ter mais um time. É pra ter mais um time no mínimo, tá ligado? No máximo, assim. Tipo, pra um assassino. Ah, eu tinha visto já esse levadorzinho. Uma da hora. Tinha visto aí na Kickplay. Tá vendo, galera? Os caras aí, se não fossem eles, não era nada. Rapaz, mano. A gente é um time, mano. O time se completa. Nossa. O que é isso? Se você nem tava jogando isso daqui, tá ligado? Ô, porque esse jogo legal é jogar com um amigo, tá ligado? Jogar sozinho é muito, muito... Sei lá, dá tipo um cagaço, tá ligado? Nossa, no Kickplay então, velho. Qualquer coisinha, mano. Eu bato na latinha e já tô dando uns pulos aqui já, mano. Você tem medo até de matar zumbi, tá ligado? Você fala, mano, qualquer barulhinho que eu fizer, vai aparecer alguém que vai me matar, mano. Lascou, mano. Aqui nós sai gritando, chutando os baldes. Trazer pra galera o Kickplay, hein, crenzão. Porra. Trazer o Kickplay pra eles verem como que é, mano. É, prende-net, que é um negócio. Não, é que você não viu. Na hora que eu tava chegando aqui, eu botei a cara na porta. Eu fui entrando devagarzinho, né? E aí tinha o... Esse monstrão apareceu na porta, mano. Nossa, velho. Na moral, quase o coração saiu pela boca aqui, mano. Tá maluco, mano. Deu uma mordida, deu uma beliscada aí na cadeira. Deu uma beliscada na cadeira aqui, mano. Quase eu subiou, mano. Acabou que ia sem dente. Ah, agora eu sei por onde eles vieram. É, mano. Eu não entendi, velho. Porque eu tava cuidando daqui. Entendi. Sabe o que eu achei engraçado, Byron? Quando eu comecei a jogar, minha arma tava limpinha, mano. Tá cheio de barro agora, mano. É quando você cai. Quando você cai, tua arma vai sujando. Quando você cai, você suja tua arma, tá ligado? Caramba, velho. Tipo, depende do mapa também. Eu acho que esse mapa aqui, banhado, se eu não me engano, quando você cai, vai sujando tua arma. Pode ver. Se você pegar a arma no corpo dos caras, vai tá tudo suja. Esse jogo tem uns detalhezinhos, né, cara? Eu acho que é bom demais, mano. Se jogar é bom, mano. O barulho que essas panelas fazem, mano. Impressão de ter visto alguém, mano. Acho que é uma impressão, só. Vamos de extração, né? Tá aqui atrás. Pode pegar, Godezão. Vou pegar a Balti com o Cranzão aí e eu vou... Cercado. Eu vou ficar sem... Eu vou ser o elemento surpresa dessa vez. Enquanto isso, no lustre do castelo. Aqui, galera, se liga. Quando você pega a Balti, você fica explotado no mapa. Tá vendo esses raios aqui caindo? Em cima de mim, em cima do Godenoth? Todo mundo pode ver. Eu sou o elemento surpresa. É, e o Byron fica... Só quem tá realmente com a Balti que aparece. Sua amiga que não tiver, não será explotado no mapa. Só que? Só que? Só que? Só que? Não, pra você falar, tipo... O que acontece quando você usa ela. Ah, exatamente. É que eu não tenho ninguém pra mostrar pra vocês, galera. Mas, por exemplo, você tá vendo que tá o número 5 pegando fogo ali embaixo? Esse é o tempo que eu tenho pra usar essa bot que eu peguei. Ela serve pra explotar os inimigos que estão próximos. Então... É, mó hack, tá ligado? É, mó hack. Aí eu usaria aqui, né? Pra você ver que a mão fica amarela, ó. Aí tem 3, 6 caras do lado dele, tá ligado? É, um monte de nego, tá ligado? É que não tem ninguém, isso. Coitado. Não, mas tem vezes, galera, que a gente tá no mapa... E a gente pega a bot e quando a gente vira, tá, tipo, todos os times em volta da gente, assim, só esperando. Não, mano, dá uma agonia, velho. Nossa, velho. E os caras não treta ainda eles. É, não, mas a estratégia é tentar ficar dentro da casa e esperar os caras se encontrar, tá ligado? Aí eles vão começar a tretar entre eles, porque quando você tá dentro da casa, é muito difícil o cara ter vantagem sobre você. Porque você pode colocar armadilha, você pode tá... Tipo, tem várias coisas que podem passar na cabeça do cara. Tipo, imagine, eu tô de Romero, que é a arma mais barata do jogo, só que se der um tiro no dedão do pé, o cara morre de perto, tá ligado? E daí os caras não ruxam, porque o cara pensa, o cara deve tá com uma Romero ali, uma 12. Se eu entrar aqui, eu vou tomar sua mão na cara deles. Por isso que ele tá esperando, por isso que eles tão esperando dentro da casa. É bom, esse jogo aqui é muito estratégia, cara. É. Sem falar o fato que você pode varar a madeira também. É tudo varado, velho. Tudo varado. Menos as árvores, cara. É, as árvores não. E também... E os carros, as carrocinhas também não varam, né? Só parede, as parede de madeira varam tudo. As de ferro também não varam. As de pedra também não varam. Na real, é só as paredes de madeira que varam. E aí chegamos na extração aqui, ó. Que é onde nós iremos pra casa ver nossas famílias. Nossa carona. A carona. Caroninha. Mano, ele tem muito sobrepido. Tem uma bomba ali, mano. Pô, esse barco é mó da hora, né, velho? Olha aqui dentro dele. É, mano, esse barco é da hora, mano. É, isso aí é louco, playzona. Playzassa, matamos. É imusivo. Muito bonito. Muito bonito essa partida, muito linda. E aqui tem os pontos por monstros, pontos pela bounty. Sei lá, como esse jogo gostou demais, mano. É bonito demais. Mas é isso, galera. Foi uma playzona com os parceiros aí. Mandaram muito bem. Muito obrigado, galera. Por essa play. E vamos ficando por aqui, então. Até a próxima. Um beijão do Kran. E é nóis. Falou. Falou. Belícia.